Se você quer comprar jogos do Xbox, assinatura Game Pass, muito mais barato, com garantia, atendimento do começo até o final da sua compra, link da Global Cards na descrição ou fixado nos comentários. Amigos, estamos aqui no Aceto Costa Competizione para testar mais uma DLC que chegou aqui no jogo, a DLC do circuito de Nuburgren, a Green Hell. A gente vai testar com esse carro aqui da categoria GT2, muito obrigado aí Flames, membro do nosso canal que mandou essa DLC de presente para mim, beleza? E se você quiser ver a DLC dos carros da categoria GT2, já está disponível no canal também. Eu vou configurar aqui um Hot Lap meio-dia, tá? Tem até modo fantasma aqui, cara, olha que top, velho. A gente tem várias pistas legais aqui nesse jogo, só que hoje a gente vai testar aqui no Nuburgren, olha o tamanho dessa pista. Nós temos várias opções de clima também, só que a gente vai testar no clima limpo, né? Que é a primeira vez que a gente entra nessa pista aqui nesse jogo. Então vamos lá, vamos fazer um Hot Lap nessa pista, lembrando que tanto a DLC quanto o jogo estão custando hoje na Steam menos de 40 reais, tá? Muito obrigado aí Flames por ter fornecido a DLC para mim. Eu queria muito testar essa pista nesse jogo aqui, né? Porque tem muito tempo que a galera está pedindo e agora chegou. Lembrando que já está disponível no modo online essa pista aqui. Esse jogo aqui é um jogo que não tem um orçamento muito alto, tá? Então 90, acho que, vamos lá, uns 70% das pistas que vem aqui para o jogo e os carros são de DLC pagas, tá? Tem que comprar. Não é um jogo que nem o Forza Motorsport que direto traz DLC de graça para a gente. A vantagem é que dá para jogar no controle, tá? Eu jogo de boa no controle. Eu gosto de jogar nessa câmera externa, mesmo que ela não seja uma câmera tão suave comparado com o Forza Motorsport. Mas, cara, se você ver meu SA, que é o nível de piloto aqui, que é muito importante, né? Diferente do Forza Motorsport, que o nível de ranking seu não é tão relevante. Aqui é relevante, tá? Quanto maior o seu nível, melhor. Eu posso até participar de campeonatos oficiais do Assetto Corsa Competizione com esse nível de SA que eu tenho. Conforme você vai jogando limpo, sem bater na galera, sem sair fora da pista, o seu nível de SA vai subindo. E quando você entra no lobby online, no modo online normal, lá alguns jogadores definem algumas pistas por nível de SA. Então, por exemplo, se eu for entrar nessa pista aqui no modo online e o cara colocar que só pode entrar SA nível 70, quem tem um nível abaixo disso não consegue entrar na sala. Por isso que é muito bom. Forza Motorsport não tem coragem de fazer isso nem a pau. Esse jogo aqui, dá para jogar no controle? Dá. Tem como ganhar corrida no modo online jogando no controle? Tem, que eu já ganhei. Inclusive, tem vídeos aí no canal de eu correndo corridas online nesse jogo aqui. E eu quero até ver se eu consigo, pelo menos uma vez na semana, dar uma volta nessa pista aqui, dar uma treinada para mim testar essa pista no modo online, né? Eu vou ver se hoje mais tarde, durante as nossas lives aqui do canal, a partir das 9h30, eu já consiga entrar no modo online, porque ontem estava fora do auge, eu queria testar ontem. Hoje está disponível, só que está demorando demais. O pessoal está fazendo o modo de treino lá de 20 minutos, que é bem menor do que o Forza Motorsport. Então, eu não estou muito afim, não. Engraçado que nesse jogo aqui, eu confio muito nas referências da pista, né? Então, eu consigo acelerar bem. Às vezes, eu chego no limite da pista, mas mesmo assim, a volta continua limpa, tá? Meu intuito aqui é fazer a volta limpa para depois eu treinar nessa pista aqui. Lembrando que eu estou utilizando o câmbio manual e são as mesmas configurações e os botões de troca de marcha que eu uso no Forza Motorsport. E o gatilho de freio e o acelerador também, né? Eu jogo no controle do Xbox, então, para mim, é super de boa. Eu uso um extensorzinho de analógico que, talvez, eu acho confortável. Tem jogadores que não gostam, mas, além de eu achar que é confortável, eu acredito que o controle fica mais uma sensibilidade melhor para jogar. Então, eu recomendo aí você testar aí um extensor de analógico se você joga jogo de corrida. Talvez você pode gostar. Tem jogadores que simplesmente falam que não gostam, que atrapalham, mas a maioria fala que é muito, muito bom usar extensor de analógico e que você consegue encontrar nessas lojinhas de jogos aí de boa. Eu gosto de utilizar aquela alta, tá? Não é a capinha de analógico, não. O extensor mesmo, que deixa o analógico um pouco mais alto. Para mim, a desvantagem desse jogo aqui é a questão das configurações disponíveis para controle. São poucas, tá? É bem limitado a configuração de controle aqui. O analógico direito você não consegue mexer para você visualizar o carro lateral, tal. Para mim, olhar para trás, eu tenho que apertar o botão RB. Então, para a configuração de controle é bem limitado esse jogo. O concorrente desse jogo aqui, que é o Le Mans Ultimate, que foi lançado recentemente aí. Ele tem uma configuração de controle muito boa. Recomendo demais para quem quer jogar um jogo de simulador mesmo, sabe? É muito bom, cara. Eu gosto de pegar esses jogos bem simulador, mesmo que eu tenha uma pegada mais simcade, né? Aquela mistura de arcade com simulador. Eu acho muito legal, acho muito imersivo. Esse jogo aqui é muito bom. Então, tem até como baixar mod aí para deixar ele dublado, o engenheiro ficar conversando com você. É muito, muito bom essa opção. O Le Mans Ultimate tem uma certa vantagem para quem joga no controle, só que ele tem uma sensibilidade muito alta. Só que a movimentação do carro é muito boa. Já trouxe vídeo aí para o canal para você dar uma analisada depois. Eu estou esperando o Le Mans Ultimate lançar uma atualização mais relevante para a gente testar os recursos disponíveis nele. Mas, por enquanto, ele está bem limitado. A única coisa que está resolvendo lá é a questão dos bugs que estão presentes no jogo. Esse jogo aqui é de 2019, se eu não me engano, e ele está com um gráfico que é bem parecido com o Le Mans Ultimate. Não tem muita diferença, não. Quando esses jogos de simulação... Quanto mais simulação eles têm, mais eles gostam de dar preferência à questão do FPS, né? Um FPS maior. Esse jogo aqui é muito bem otimizado. Eu consigo jogar a mais de 100 FPS na configuração épico de gráfico e tranquilo. Eu estou jogando uma 3070, tá? Esse game aqui, para quem é fã aí de Gran Turismo, queria jogar muito Gran Turismo 7. Cara, esse jogo aqui é uma excelente opção, tá? Eu joguei o GT7, principalmente porque lá tem muito carro GT. E esse jogo aqui é só carro GT, pista da categoria GT, tudo da vida real, tudo licenciado, tem campeonato. Se você tem volante, é um jogo muito melhor do que o Forza Motorsport. Se for jogar de volante, eu não sei porque o pessoal gosta tanto de investir no volante e já pensa no Forza Motorsport. Acho que é por conta da popularidade dele e da acessibilidade também, né? Que ele está em várias plataformas. Mas esse jogo aqui, para quem tem PC e quer jogar no volante, mano, é excelente, cara. O único ponto negativo é que, cara, a maioria das pistas legais que tem aqui são de DLC. E o modo online, se eu não me engano, o modo online é por assinatura, tá? Se você entrar no modo online, tem muita pista. Só que o pessoal só gosta de correr Monza. É Monza no Burgrim e, às vezes, uma Spa, né? Tem muita pista aqui, só que o jogo, ele tem um modo online aqui, onde o jogo coloca algumas pistas que variam, mas é por tempo, sabe? Por exemplo, só vai ter uma corrida daqui 3 horas, daqui 4 horas. Então, você tem que agendar para entrar nesses eventos especiais. Agora, o modo online aberto é do pessoal que aluga as salas. Lá fica disponível para você entrar. Só que, às vezes, o cara só coloca umas pistas repetidas porque é mais fácil, né? Ele já gravou o traçado da pista. Para quem não sabe, esse ano vai lançar o novo Assetto Corsa. Então, eu estou torcendo para que, como eles estão trazendo várias pistas de DLC e carro de DLC, quando lançar o novo Assetto Corsa esse ano, que é o Assetto Corsa 2, que eu acho que eles vão chamar de outro nome, eu espero que essas pistas que a gente está pagando agora, ele já tem a licença delas para, sei lá, daqui para 2027, 2028. Aí, a gente vai conseguir aproveitar essas pistas de graça no dia do lançamento, né? Porque, mano, esse jogo aqui é muito bom, mas tem muita pista de DLC. Se o cara não tiver a grana para investir, é muito, muito chato. A câmera interna desse jogo, que eu sei que o pessoal vai pedir para mim colocar na câmera interna, eu não configurei ela ainda, tá? Eu só configurei a câmera externa, por isso que eu jogo na câmera externa do jogo. Eu já estou acostumado, sabe? Então, para muitos jogadores é estranho, mas para mim é bem tranquilo. Mano, vale a pena comprar essa DLC? Eu compraria, cara, se tivesse uma grana sobrando. Ainda bem que eu ganhei de um seguidor aí que ajudou a gente. Mas eu compraria, sim, porque é muito bacana. Eu espero que o pessoal do modo online continue trazendo, né? Eu continuei jogando no modo online com essa pista aqui. Porque a categoria GT2, o pessoal simplesmente não está jogando mais. E eu gostei muito da GT2. E tomara que essa categoria aqui permaneça, tá? Eu só trouxe esse vídeo para a gente conhecer a pista, para você ver os detalhes. Dá para ver em outros climas também. Em breve eu posso trazer. Se tiver no modo online também, eu trago para você em outros climas, beleza? Eu espero que tenha gostado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.